Olá, amiguinhos! É hora de brincar com as sílabas! Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra R. Sim! Com a letra R, podemos escrever as sílabas. A, Rê, Ri, Rô, Rô. Agora é a sua vez! Repita as sílabas com a gente! Rá, Ré, Ri, Rô, Rú. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas. Vamos começar com a sílaba Rá. O que é o que é? Começa com Rá e termina com Tô. Rato! O que é o que é? Começa com Rá, continua com Pô e termina com Zá. Raposa! Agora vamos usar a sílaba Rá. O que é o que é? Começa com Rá e termina com Mô. Remo! O que é o que é? Começa com Rá, continua com Pô e termina com Lô. O que é o que é? Começa com Rá e termina com Pô. O que é o que é? Começa com Rá e termina com Pô. Ripa! O que é o que é? Começa com Rá, continua com Zô e termina com Tô. O que é o que é? Começa com Rá e termina com Pô. O que é o que é? Começa com Rô, continua com Zê e termina com Rá. O que é o que é? Começa com Rá e termina com Bí. Rubi! O que é o que é? Começa com Rú, continua com I e termina com Nás. Ruínas! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra raquete? Sim! Um, dois, três! Muito bem, bom trabalho! Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com essas sílabas? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima! Até a próxima!